Lu, agora a previsão do tempo. Isso mesmo, a semana começou quente, ensolarada aqui na capital paulista, então vamos saber da Fernanda Azevedo como serão esses próximos dias que antecedem o carnaval. Boa noite, Fê. Boa noite pra vocês também, pra todos de casa. Tá chegando, né, Lu? Essa semana promete dias de muito quentes e com pouca chuva. E hoje mesmo já tivemos uma amostra, né, termômetro oficial aqui da cidade, na zona norte, marcou 31,5 graus, mas teve registro de até 33 em alguns bairros. Amanhã, cenário atmosférico permanece inalterado, temperaturas variam entre 18 e 30 graus. E à tarde, a previsão pra uma chuva bem rápida e isolada. Na quarta, a variação de 18 a 31 graus, sem previsão de chuva. E na quinta, o calor aumenta a máxima de 32 graus e também uma chuva isolada com a entrada à tarde da brisa marítima. Para o estado como um todo, a previsão não muda muito em relação à capital. Essa faixa aqui, mais central, do interior ao litoral sul, tem sol o dia todo, umidade relativa do ar em torno de 35% nas horas mais quentes. E as outras regiões aqui em azul podem ter uma pancada rápida à tarde. E ao longo dessa semana, a gente vai trazendo as atualizações para a previsão do carnaval. Combinado, Fernanda. E como será a terça pelo Brasil? Quais os destaques? As temperaturas estarão bem altas em todo o país, mas eu destaco uma onda específica de calor. Que está em formação no sul e no centro-oeste do Brasil. Tem até alerta para perigo potencial nessas faixas que pegam o Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, de Santa Catarina, chegando até o sul do Mato Grosso do Sul. Nas áreas em laranja, temperaturas vão estar entre 3 e 5 graus acima da média, que já é alta no verão. Nas áreas em vermelho, temperaturas mais de 5 graus acima da média, podendo chegar perto dos 40 graus essa semana. E vale até a gente explicar que essa onda de calor é provocada por uma alta pressão persistente, ela segura o ar quente sobre uma mesma área dias e até semanas, criando uma cúpula de calor, também chamada de domo. A previsão é para a permanência dessa onda até o dia 10. Em Porto Alegre, máximas vão estar altas e vão subir ainda mais essa semana, 32, 34, chegando a 35 graus na quinta-feira, sem previsão de chuva para esses próximos três dias. Aliás, pelo país, essa semana, as chuvas mais intensas ficam entre o norte do Brasil e o norte do sudeste. Há previsão para a formação de um novo corredor de umidade, levando muita chuva para Minas Gerais, mas eu vou contando mais ao longo da semana. Combinado, então. Obrigada, viu, Fê? Até amanhã. Boa noite. Boa noite.